A Secretaria de Saúde do Paraná fez uma alteração no protocolo de isolamento nos casos de Covid-19. A nova norma de isolamento vale para pessoas que tiveram contato com pacientes positivados para doença. Agora, quem já tem esquema vacinal completo ou foi diagnosticado com coronavírus nos últimos três meses, não precisa fazer quarentena. Ao contrário, nesses dois requisitos, o isolamento fica dispensado, mesmo em caso de pessoas que morem na mesma casa e apresentem sintomas ou tenham resultado positivo para a Covid-19. Mas a nota técnica da CESA indica que se alguém tiver contato com positivados, deve usar uma máscara bem ajustada, perto de outras pessoas. Inclusive dentro de casa, por dez dias, a partir da data do seu último contato. E ainda, evite viajar e evite estar perto de pessoas que estão em alto risco. Também alerta que não se deve ir a lugares onde não se possa usar máscara, como restaurantes e refeitório.